Mais um do repertório novo, bora minha banda, vinha! Repertório novo! Vai com calma aí, moça Acabei de terminar Hoje tô igual criança Facinho, facinho de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? E conhece primeiro Que eu não tô cem por cento Mas não vou negar que lá no fundo eu já tô quase cedendo É que a minha vontade Só tá perdendo pro medo Me falha isso e vale a pena A gente se beijar agora Você só um esquema Que a gente se beija e depois manda embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me falha isso e vale a pena Repertório novo! Será que é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Que eu não tô cem por cento Mas não vou negar que lá no fundo eu já tô quase cedendo É que a minha vontade Só tá perdendo pro medo Me falha isso e vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que a gente se beija e depois manda embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Igual eu tô agora Me falha isso e vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que a gente se beija e depois manda embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me falha isso e vale a pena Me falha isso e vale a pena Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil Acabou e tchau Olho no olho Coração acelerado Veja nossos filhos Você vai abandonar Amo eles e estou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Amo eles e sou feliz Amo eles e estou feliz Com você perto de mim Amo eles e estou feliz Amo eles e estou feliz Com você perto de mim Amo eles e estou feliz 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 Em outra cama E eu tô mais rica, médio, sem me apagar Sem estar sem a visão Que me deletava Mais um repertório novo A fábrica de sentimentos Pousou na sua cidade Fiz um backup no teu sentimento E quando a gente é na realidade Mas se um dia tentar me esquecer Você vai lembrar que ainda tô em dentro Deixa o abaixo pra galera aprender Deixa o abaixo, deixa o abaixo Quero ver você me esquecer Quero ver você me superar Quero ver E automaticamente você me apagar Eu quero ver você me esquecer Eu quero ver você me esquecer Quero ver você me superar Quero ver deitar em outra cama E eu tô mais rica, médio, sem me apagar A cena sem a visão Que me deletava Mais uma, mais uma Qual é que você vai perceber? Que eu lutei pra te ter Te quero ao meu lado, eu sei Que a minha fama não é boa O povo me chama de preto safado Mas não quero mais essa vida de farra Qual é que cê vai perceber, colotei pra te ter Te quero ao meu lado, eu sei É uma fama, não é bobo, o povo me chama de beijo safado Mas não quero mais essa vida de farra Tô prestando de dengo, não vê Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só tô querendo você, só tô querendo você Tô prestando de dengo, não vê Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só tô querendo você, só tô querendo Aí vida, larga tudo e vem me ver Fala comigo Marcos! E quando é que cê vai perceber, colotei pra te ter Te quero ao meu lado, eu sei É uma fama, não é bobo, o povo me chama de beijo safado Mas não quero mais essa vida de farra Qual é que cê vai perceber, colotei pra te ter Te quero ao meu lado, eu sei É uma fama, não é bobo, o povo me chama de beijo safado Mas não quero mais essa vida de farra Só tô querendo você, tô prestando de dengo, não vê Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só tô querendo você, só tô querendo Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só tô querendo você, só tô querendo Tô querendo você, larga tudo e vem me ver Em nome da MP Produções A pressão mundial Os teus pais não me aceitam em tua casa Já que não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já fodeu pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus curta a sua vida, eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos Vem cá para essa noite Vem cá para essa noite E tem que parar essa noite E tem que parar essa noite, essa noite, essa noite Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já fodeu pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus curta a sua vida, eu vou curtir de cá Agora tô solteiro e vou gritar pra todos E tem que parar essa noite Bota mais um teu beijo pra ficar só linhas, vem E tem que abarer E tem que acabar essa noite E tem que acabar essa noite E tem que acabar essa noite, essa noite, essa noite Só nem me gosto, Alcione Paredão também gosta Todo mundo vou acabar hoje e fazer aquele af Chegou o putinho pra me ver Para meus papas de off, cheio de Daniel Aí Mais um do repertório, mais um Ativa as coisas O foda que eu sou louco Pelas tuas salvadezas Mas só me enxerga quando tá no quarto escuro Com mais um, pro não mais Cair nas tuas fraquezas Mas se me vejo aí, eu zero todo Você foi só Calma, 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 calma Era pra ser só atrasa Acabei me envolvendo Voltando No seu beijo, obrigado No seu beijo, foda O nome dele é Marquinhos, a senha classe Chama, pai O foda que eu sou louco Pela sua safadeza Mas só me enxerga quando tá no quarto escuro Com raiva, juro, não mais Cair nas suas fraquezas Mas se te vejo aí, eu zero tu Você foi só calma Amor de momento Era pra ser só transa Acabei Deixa baixinho pra galera cantar No seu beijo Obrigado, obrigado Solta minha banda, solta, solta, solta Eu viciei que droga No seu beijo, foda No seu beijo, foda Em nome do MP Produções A fábrica de sentimentos Gozou na sua cidade Fala comigo Bota mais uma Bota mais uma Ativa as coisas, Marquinhos Bora ver, pai É o teu comando A gente tem brigado tanto Tá virando até rotina Oh, reclama da frieza E o outro da bebida E quando a luz do quarto apaga Já não sai faísca Se nada acende nossa chama Nada mais combina Vai que numa hora dessas Eu te perco e não me arrependa Dessas crises que você inventa Vai que numa hora dessas Meus efeitos vão virar saudade E a saudade é encontrar outro beijo Eu te deixo de ser imperfeito Vai que Quando a luz do quarto apaga Já não sai faísca Se nada acende nossa chama Nada mais combina Vai que numa hora dessas Eu te perco e não me arrependa Dessas crises que você inventa Vai que numa hora dessas Meus efeitos vão virar saudade E a saudade é encontrar outro beijo Eu te deixo de ser imperfeito Vai que Mais eu que tá no repertório Não pode faltar Segura, Diego Quem ama dá valor E testa no que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo Tô sentindo Quem vai tomar cachoça Significante Significante Vai doer Tô sentindo 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 Termina comigo Se pra você eu sou Significante Termina comigo Antes de resolver Trocar a mão Pelo instante Termina comigo Se pra você eu sou Joga minha banda Joga, joga, joga Se resolver trocar o amor pelo instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo Se resolver Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Vai doer mais, termina Chora, boy, bora Lucas É, boy Homem dele é zona cachorrão Aí, que chival Oferecimento Grupo Meu Dente, bora Fernando Prazeres Eu sei, falei que era forte E não ia sentir ciúmes terem com você Mas sempre eu vejo teus histórias Feliz como ele dá vontade de beber Eu tô querendo outra posição E nem tô falando de colchão E agora Minha agudia é Esperar ele errar Pra você me amar E agora Minha agudia é Esperar ele errar Pra você me amar Pra você me amar Na rua, em casa, em qualquer lugar Alô, Mara e Fernandes Sucesso Eu sei, falei que era forte Que não ia sentir ciúmes terem com você Mas sempre eu sei, falei que era forte Mas sempre que vejo teus histórias Feliz como ele E dá vontade de beber Eu tô querendo outra posição Eu tô querendo outra posição E nem tô falando de colchão E agora Minha agudia é Esperar ele errar Pra você me amar E agora Minha agudia é Esperar ele errar Pra você me amar E agora Minha agudia é Esperar ele errar Pra você me amar Na rua, em casa Em qualquer lugar Em nome da MP Produção Isso é Toque 10 Atualizado Hoje não tá fácil Não tô bem Eu já liguei pra ela Com as 99 vezes Olha só o que faz Eu de novo discutindo Com sua foto no meu celular Que raiva que dá Sumiu de mim De você Eu não sei mais nada Eu fui todo errado Com a pessoa sempre Que teve palavra Eu também jurei De esquecer que esquecer Que esquecer que nada Contando com essa vai ser a centésima chamada Vai Vai Atende E nem que seja só pra me xingar Vai Atende Você deve estar Você deve estar olhando agora pro seu celular E de qualquer maneira Se você não me atender Eu vou tentar Pela centésima primeira Sumiu de mim E de você Atende Nem que seja só pra me xingar Vai Atende Atende Você deve estar olhando agora pro seu celular E de qualquer maneira E de qualquer maneira Se você não me atender Eu vou tentar Pela centésima primeira Vai Atende Nem que seja só pra me xingar Vai Atende Você deve estar olhando agora pro seu celular E de qualquer maneira Se você não me atender Eu vou tentar Pela centésima primeira Se você não me atender Eu vou tentar Pela centésima Primeira Isso é toque 10 falando de amor Sucesso Dia 1 Dia 1 Dia 1 Dia 2 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 vai pensar em voltar Enquanto a carença é de maltrato Dia 7 Dia 3 Dia 2 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 Você vai viajar A nova mulher que nem chegou num dia sem Descobrir que o amor não mata Que a saudade dói, mas passa Que a felicidade não tá pendurada numa boca qualquer E que você é foda com ele de mulher, de mulher Descobrir que o amor não mata Que a saudade dói, mas passa Que a felicidade não tá pendurada numa boca qualquer E que você é foda com ele de mulher, de mulher Dia 30 você vai lembrar que há um mês atrás você dava mal Dia 31 finalmente vai ver que às vezes o ponto final cai bem Olha no espelho a nova mulher que nem chegou num dia sem Descobrir que o amor não mata Que a saudade dói, mas passa Que a felicidade não tá pendurada numa boca qualquer E que você é foda com ele de mulher, de mulher Descobrir que o amor não mata Que a saudade dói, mas passa Que a felicidade não tá pendurada numa boca qualquer E que você é foda com ele de mulher, de mulher Alô, Henrique Freitas! Alô, Henrique Freitas! Sucesso! Eu tô na fase 2 De esquecer nós dois Tô saindo, bebendo e beijando, curtindo as festas Eu tô imbatível, tô irrecaível, ô super-herói Mas por trás do celular ainda dói, ainda dói O motivo de segurança mantém a distância Não dê esperança pro meu coração O motivo de segurança não liga a noite Com a sua voz doce Não sei dizer não Não sei te dizer não Eu tô na fase 2 De esquecer nós dois Tô saindo, bebendo e beijando, curtindo as festas Eu tô imbatível, tô irrecaível, ô super-herói Mas por trás do celular ainda dói, ainda dói Por motivo de segurança mantém a distância Não dê esperança pro meu coração Por motivo de segurança não liga a noite Com a sua voz doce Não sei te dizer não Não sei te dizer não Por motivo de segurança mantém a distância Não dê esperança pro meu coração Por motivo de segurança mantém a distância Por motivo de segurança não liga a noite Com a sua voz doce Com a sua voz doce Não sei te dizer não 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 Nenhuma delas foi como beijar a sua, a sua tem gosto ao contrário das suas Eu beijava elas pensando em você, tentando encontrar um pouquinho de você Mas nenhuma delas eu senti no gosto, nem chegava perto do teu beijo no meu rosto Um beijo de rua é um beijo sem gosto Eu tentei encontrar outro beijo pra te esquecer Eu tentei, eu tentei, eu tentei encontrar outro beijo pra te esquecer Eu tentei, eu tentei, eu beijei, beijei, mas não encontrei Eu beijava elas pensando em você, tentando encontrar um pouquinho de você Mas nenhuma delas eu senti no gosto, nem chegava perto do teu beijo no meu rosto Um beijo de rua é um beijo sem gosto Eu tentei encontrar outro beijo pra te esquecer Eu tentei, eu tentei, eu tentei, eu beijei, beijei, mas não encontrei Eu tentei, 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 eu Uma conversa civilizando A gente decidiu terminar As últimas palavras foram que Dessa vez seria pra nunca mais voltar Siga em meu caminho Espanhando sorrisos e portanto Um coração totalmente em pedaço Virei um CPF falso E torneio o CPF falso A noite vem e vem A insônia com ela vem também A gente longe um do outro Vai girar e vai parar em lugar algum É melhor pegar o arquivo cê de vinte e um O rumo, eu sou um criminoso Vivo tentando matar essa saudade Se der medo eu fico preso com você E abro mão da minha liberdade Eu sou um criminoso Vivo tentando matar essa saudade Se der medo eu fico preso com você E abro mão da minha liberdade Mas juro que não vou perder pra essa saudade A noite vem e vem A insônia com ela vem também A gente longe um do outro vai girar e vai parar em lugar algum Eu sou um criminoso Melhor pegar o arquivo cê de vinte e um Eu sou um criminoso Eu sou um criminoso Vivo tentando matar essa saudade Se der medo eu fico preso com você E abro mão da minha liberdade Eu sou um criminoso Vivo tentando matar essa saudade Se der medo eu fico preso com você E abro mão da minha liberdade Eu sou um criminoso Vivo tentando matar essa saudade Se der medo eu fico preso com você E abro mão da minha liberdade Eu sou um criminoso Faz tanto tempo O seu número nem cês tem o mais tempo Ando em silêncio A cada chance que você dá pra alguém Alô, Sione, paredão, tamo junto, Sione Vou arriscar, arriscar Alô, coitê, alô, coitê, alô, coitê Que nunca passa Que nunca vai ser, nunca é e pra sempre ser, talvez E quem é que não tem uma vez? E quando vem ela na cabeça? Mesmo tendo outra cês que nunca passa Que nunca... Joga baixinho, banda, joga baixinho, banda E quem é que não tem uma vez? E quem é que não tem uma vez? E nunca vai ser, nunca é e pra sempre ser, talvez E quem é que não tem uma vez? Bora, Marão! Em nome da MP Produções, ela me botou Meu sogro, não ouvi ele! E quem é que não tem uma vez? E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.